Amigos e amigas de Boca Iuva, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Nézio Leite, 77777, o Nézio que é parceiro do meu mandato desde a primeira eleição. Ele é um legítimo representante da agricultura familiar, dos assentados da reforma agrária, mas também da parte de infraestrutura urbana, das estradas, nos créditos, nos benefícios para todos os agricultores. Para prefeito, o Solidariedade está apoiando esse meu grande amigo Ricardo Veloso, 45. Portanto, no dia da eleição, vereador Nézio Leite, 77777, prefeito Ricardo Veloso, 45. E vamos juntos!